Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá já Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Beleca no carro e dar já Eica no carro e dá já Fora minha amiga Iara Variedade André Produções, tamo junto Eita forra Pra que terminou, se tu não aguenta, me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Me largou na quarta, eu comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, me chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Aí foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Pra que terminou, se tu não aguenta, me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro E me largou na quarta, eu comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, me chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Carlinhos Play Store Agora meu parceiro Sérgio Anderson, o abençoador Black Cities Olha o forró do escrito no meio É o torçamento aí, forró do escrito no piseiro, papai Olha o DJ P.H. de Lago dos Rodrigues, é show E só posta foto com ele, e do estilo apaixonada Quando entra no banheiro, me manda fotinha safada Não case com ele pra você não se arrepender Porque sou eu que garante a sua noite de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Bora de ver, Cris, alto som Cabo do Alto Alegre Cabeça, franções Alô, cabeça de aléio ainda Black Cities Eu só posta foto com ele, e do estilo apaixonada Quando entra no banheiro, me manda fotinha safada Não case com ele pra você não se arrepender Porque sou eu que garante a sua noite de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é Olha com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Ai que perigo Vou rolar meu esquerdo e meu sarai Oh papai Chama na catraca Vai, 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 vai Só vai bebendo Por favor no desligo e escutar o que eu Eu tenho prazer, ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Nunca vou dar uma chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor não desliga, escuta o que eu tenho Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto